muito bem senhores sejam bem vindos a mais uma aula do backstage e nessa aula aqui a gente vai trocar várias ideias sobre criação de atmosfera eu tô com uma basezinha aqui um groove na verdade isso aqui eu criei para uma aula de bateria do hitmakers e a gente vai criar vai trocar uma ideia não somente sobre a criação de atmosferas hoje parte de sintes mas também sobre o papel a configuração o entendimento destes elementos da nossa música desses atores da nossa música o que que eu quero dizer com isso eu gosto de ter uma base rítmica assim um groove né baixo que eu nem tô feliz com ele só peguei um 27 pronto aqui nem tá legal ainda mas enfim eu gosto de começar e eu gosto de dividir presta atenção nisso aqui eu gosto de dividir a construção de sintes da minha música em primeiro sintes mais atmosféricos e depois os sintelides que são os sintes principais as melodias os sintes que vão estar na cara essa simples divisão de sintes mais atmosféricos e sintes mais na cara que são os sintes principais e isso já vai trazer um pouco de clareza para você na hora de produzir as pessoas falarem eu não sei como fazer conversas de sintes começa com as atmosferas e as atmosferas não necessariamente precisa ser aqueles sabe som de não precisa ser isso a atmosfera pode ser elemento é elementos percussivos pode ser vocal pode ser você pode fazer uma base de ambiência na sua música com vários elementos inclusive percussões então por exemplo eu tenho essa base rítmica aqui a música tá em dó uma música bem bem baixa né assim gravona e aí eu posso isso aqui só que tem cara de lead né tá vendo ser um 432 aqui porque o meu sério eu a roupa não tá esse aqui é bem colher é uma afinação um pouco diferente depois você pesquisa aí sobre serão 432 serão não sobre afinação 432 hertz é um lá uma afinação que parou de ser utilizada meados do século 20 se ano ou dos século 20 perto da período da segunda guerra por aí e mudaram de 432 para 440 hertz e dizem alguns estudos algumas teorias aí que a frequência de 432 ela tem muito mais conexão com a geometria universal com os múltiplos da natureza e com as frequências de chuma que são como se fossem os batimentos cardíacos da terra que são o campo vibracional da terra que são múltiplos de 8 8 hertz então tem várias teorias aí que dizem que uma música afinada em 432 hertz como era Mozart por exemplo artistas da música clássica é a sua música tende a ser mais harmônica não no sentido de harmonia mas de harmonia com o universo com o ser humano não sei até que ponto isso é verdade se é só teoria da conspiração mas enfim me parece que é mais interessante mesmo é mais voltando aqui ao nosso ver se o que está afinado você vai em global aceita beleza então vou pegar um ser um aqui e vou primeira coisa que eu vou fazer aqui é eu vou colocar logo de cara opa um equê cortando aqui uns cento e pouco e eu vou fazer um outro corte só que esse corte aqui ele vai estar no side eu vou cortar bastante o side um 200 por aí em todos os cintos para que o que tiver abaixo isso significa quando eu faço um corte em side significa que o que tiver abaixo disso aqui vai ficar mono uma equalização mid side que está aqui ficou só o mid aqui só o mono o que está estéreo acima de 300 só acima de 250 por aí tenho aqui uma borrachinha então aqui eu já vou colocar logo um delay posso colocar aqui o delay que você tiver aí eu gosto desse da native instrumento cadê eu gosto bastante desse réplica aqui porque ele é simples 1 para 8 posso dar um low cut aqui nas repetições aqui o wide ou ping pong é que esse aqui já está né vou tirar aqui o delay e aí eu posso colocar qualquer elemento aqui pode ser filtro fone pode ser qualquer coisa aí pads não precisa ser só isso aqui tá esse tipo de som esse tipo de timbre pads embora é legal e vou colocar aqui também um reverbson vou colocar um volhola não vou colocar o fabfilter que eu curto esse aqui e pode ser como é feito mais estético aqui uma coisa mais colocar um setão aqui tirar um pouco esses agudos desci umas oitavas desci umas oitavas olha que interessante vou colocar esse proq aqui depois de todo mundo o eq você pode sempre brincar com os macros isso aqui é legal e aí e aí parabéns que eu queria e aí 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 beleza grava aqui e aí 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 Só isso, meu. Tchau, tchau. Música Muito dark. Nossa, que bom. Gostei disso. Tchau, tchau. Música Legal. Já vou passar para áudio. Então, Atmo 1. Escrevi tudo errado. É, vai até onde? Ele pegou um reverbão. Olha o tamanho do tail do reverb. Tá, beleza. Às vezes pode usar só o primeiro. Então, a gente já deixa aqui. Ó, esse serum, eu já passei para áudio. Vou usar o mesmo serum. Vou pegar aqui. Apaga isso aqui. Na verdade, eu apago esse midi inteiro aqui. Música Música Nesse aqui eu posso colocar, sei lá, mas algum outro efeito. Ah, eu acabei de baixar um aqui que é o... O bagulho aqui é backstage, né, gente? O bagulho é assim mesmo. Backstage. Sonic Charge. Eita, esse aqui eu nem sei qual que é, hein? Ganhei esses daqui. Preciso dar uma olhada. Permutate. Vamos ver o que é isso aqui. Música Música Eduardo Saki Amoni. Ganhei, mas ganhei do dono, né? Do fabricante. Música Não sei usar ainda. Mas é interessante. Não tem preset. Mas o que eu queria não é isso. O que eu queria é dar plugin Alliance. Tantra. Qual que era? Acabei de instalar o Tantra. No logic não tem o negócio de procurar, que nem no ego é tão fácil. Tantra. Esse aqui é bravo. Isso, é bom. 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 Oh, grande, hein? Eu vou dar um clique no dado aqui pra ver. Eu sempre quis esse plugin aqui. Eu sempre quis esse plugin aqui. E aí, eu vou Vou fazer uma automação aqui no dry-wet, nossa mas ele é muito grande esse plugin gente, não cabe na tela, nessa primeira vez sem o efeito e aqui com o efeito. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pegar meu banco aqui, vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora no próximo a gente pode pegar, sei lá, uma coisa mais percussiva. Então, por exemplo, esse loop cloud aqui. Uma coisa mais orgânica. É, tipo assim, um organic, tem aqui? Organic etnique house. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegar isso aqui. E aí, vamos ver o que a gente faz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vou pegar essa aqui Deixa eu ver o que faz Caramba, mas não vai acertar né Caralho Quero só um Leo Só um Leinho mesmo Aí eu vou pegar esse Replicar esses três aqui Só vou copiar Vou jogar aqui Muito reverb né Deu uma sumida né Vou meter logo aqui um limiter Clipper Vou colocar um hard clipper E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 E agora a gente tem já meio que a parte atmosférica da nossa track Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti